Como gerar um boleto Nubank? Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Carteira Extra, tudo bom? Hoje eu vou ensinar o passo a passo para você aí gerar um boleto Nubank. Então se você ainda não é inscrito em nosso canal, peço por favor que se inscreva, deixa aquele like, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo como esse, pois também trazemos conteúdos diários onde ensinamos ganhar dinheiro pela internet, como investir, onde guardar e como cuidar do seu dinheiro, enfim, entre outros tutoriais aí do dia a dia que eu tenho certeza que uma hora ou outra você vai necessitar. Então, sem mais, eu vou aqui abrir o meu aplicativo do Nubank, tá? Como você pode observar, já estou aqui dentro do meu aplicativo Nubank, eu vou procurar agora pela opção Depositar. Aqui no meu layout aqui do aplicativo, Depositar, né, está na quarta opção, então eu vou clicar aqui em Depositar e aí vai aparecer algumas dicas, algumas informações aí onde eu posso escolher qual é a forma que eu quero fazer aí para depositar um dinheiro no Nubank. Como eu falei, aqui nós estamos procurando a opção como gerar um boleto, correto? Então, nós vamos aqui, ó, receber em até três dias, sem custo, gere um boleto de depósito. Então, essa aqui é a forma que nós vamos fazer para poder gerar um boleto no Nubank. Então, vamos clicar aqui e vai pedir aqui um valor. Então, vamos supor aí que eu quero depositar um valor de mil reais. Então, eu vou gerar aqui um boleto de mil reais e vou clicar na setinha que indica aqui ao lado. Prontinho, muito fácil e simples o seu boleto foi gerado. Mas aí você me pergunta, Bruno, onde é que eu vou encontrar o boleto? Pois tem alguns lugares que só aceita, tá, se você levar o boleto impresso para que sim você possa pagar. Então aqui, ó, eu tenho a opção de copiar o código, tá bom? Eu posso copiar esse código aqui e enviar pelo WhatsApp ou eu posso aqui enviar boleto por e-mail. Prontinho, eu cliquei aqui no botão enviar boleto para o e-mail e meu boleto já foi enviado, tá, para o e-mail que eu tenho cadastrado aqui no Nubank. Então, é necessário, tá, que você veja lá se você já tem o e-mail cadastrado, que eu tenho certeza que muitos já tem por conta da abertura. E assim, você basta ver lá qual é o e-mail que você tem cadastrado, porque o boleto vai ser enviado para este e-mail, tá? Então vamos aqui conferir. Deixa eu abrir aqui o meu e-mail. Já posso observar aqui que eu tenho dois e-mails aqui, tá, do Nubank. Eu vou abrir esse primeiro aqui. E vai carregar a opção aqui, eu vou descer até embaixo e já tenho aqui, ó, PDF, tá? Eu já acabei de receber o meu boleto aqui em PDF direto no meu e-mail. Eu vou clicar aqui para poder abrir. Prontinho. Aqui é o boleto, tá, que eu acabei de receber do Nubank. E caso você queira aí enviar apenas o código, tá, para o seu WhatsApp ou algum outro tipo de plataforma, como eu falei, basta você copiar código aqui e ir lá onde você deseja enviar e clicar em colar e enviar. Pessoal, espero que tenha ajudado algumas pessoas, tá? Pode ser um conteúdo simples, mas que às vezes pode sim ser aí a interrogação na cabeça de alguém, como gerar um boleto, como é a primeira vez a pessoa fica às vezes com medo, né, de estar gerando, estar pagando e perdendo dinheiro por não ter certeza absoluta que realmente este é o local correto de gerar e de depositar um boleto. Enfim, se essa era a sua dúvida, eu espero que eu tenha ajudado aí. E caso tenha alguma outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários que assim que eu puder, tiver um tempinho, eu vou responder um por um pessoalmente, tá? Então, um forte abraço. Aqui é Bruno Brito, do canal Carteira Extra. Deixe aqui o seu comentário aqui embaixo do que achou do vídeo, se você ainda tem alguma dúvida, que nós vamos responder, tá bom? Forte abraço, fique com Deus. Vou deixar aqui dois vídeos aqui para vocês poderem acompanhar mais conteúdos do nosso canal. Tchau, tchau. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.